Já faz mó tempão que eu não te via Fiquei mó surpreso quando cê passou por mim Só lembro daquele dia quando bateu na minha porta Já faz mó tempão que eu não te via Fiquei mó surpreso quando eu te vi aqui Desde aquele dia não achei ninguém assim E ela vai jogar em cima de mim Vamos olhar pra casa e quando eu colocar Ela vai surtar, só não se apaixona É só um pé de rala sem se comprometer Não quero relação sem love e coração Zero sentimento, coração gelado Nós é posturado Zero sentimento, coração gelado Nós é posturado Vamos olhar pra casa e quando eu colocar Ela vai surtar, só não se apaixona É só um pé de rala sem se comprometer Não quero relação sem love e coração Zero sentimento, coração gelado Nós é posturado Vamos olhar pra casa e quando eu colocar Ela vai surtar, só não se apaixona Quando eu pegar as ceganas no Youtube Fudei Tchau 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 Obrigado.